Meus amigos, minhas amigas, inscritos e inscritas aqui no canal, eu acabei de ver uma informação que me pegou de surpresa, deixou aí espantado, mas evidentemente que a gente vai destrinchar essa notícia pra poder também entendê-la de maneira mais profunda, né? Renato Paiva, técnico hoje do Toluca, que trabalhou no Bahia no ano passado e não deixou saudades, pelo menos pra parte majoritária da torcida tricolor, disse não para São Paulo. São Paulo ontem demitiu o Thiago Carpini, que já foi inclusive jogador do Bahia, lá em 2009 mais ou menos, e estava em busca de um novo técnico. Só andou alguns, inclusive alguns portugueses, o Bruno Andrade do Alck trouxe essa informação, ele cobre de perto o futebol português e um deles foi Renato Paiva. Renato Paiva disse não, preferiu permanecer no México e tá certo, tá? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, irei falar também sobre Eric Puga, o João Paulo Sanches, que inclusive já passou pelo Bahia, foi gerente de futebol aqui no esquadrão, falou sobre a situação do atleta em um podcast e outras coisas mais em mais um plantão tricolor. Bora lá? Fala nação, tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do esquadrão de aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia, claro, compartilha com geral pra dar aquela moral que é muito importante pra gente. Vamos começar com uma informação muito importante, porque hoje também é um dia muito importante. O próprio Bahia postou, como um time que sempre se posiciona frente às causas sociais, dizendo o seguinte, abre aspas, antes do Brasil da coroa existe o Brasil do cacau, antes do Brasil do verde e amarelo, existe o Brasil do genipapo e do urucum. Não conheceremos o Brasil antes de conhecer a história indígena. Fecha aspas. Parceiro de longa data da causa e dos povos indígenas, o esquadrão saúda mais um 19 de abril. Desde 2018, já houve campanha por demarcação, ação especial na camisa de jogo, promoção de campeonato para etnias e muito mais. Anauê, hashtag Bahia, clube do povo, hashtag BBMP, homenagem mais do que justa, feita pelo esquadrão de aço, que sempre se posiciona em defesa dos povos indígenas. Gente, vamos falar sobre Renato Paiva. Eu sei que já ficou no passado do Bahia e já ficou no passado também para o torcedor tricolor. Mas essa informação, eu não vou mentir, me pegou de surpresa. Tinha saído um tempo atrás, mas uma espécie de boato e antes mesmo do Carpini ter sido demitido lá no São Paulo. E agora o Bruno Andrade, um jornalista respaldado do All Sport, que cobre de perto as equipes portuguesas e os técnicos, jogadores portugueses, trouxe a seguinte informação. Antes de avançar pelo argentino, Luiz Zubelia, São Paulo sondou e ouviu não de pelo menos quatro treinadores portugueses. Carlos Cavalhau, Renato Paiva, Rui Vitória e também Pedro Martins. José Mourinho era um sonho distante, mas nunca chegou a ser abordado diretamente. Repetindo, Carlos Cavalhau, Renato Paiva, Rui Vitória e Pedro Martins foram os técnicos portugueses que recusaram qualquer tipo de interesse, né? Porque alguns nem receberam proposta mesmo, foram apenas sondados. Interesse por parte do São Paulo Futebol Clube. Paiva tá bem lá no Toluca, né? Na medida do possível. Recentemente tomou um 5x1 aí, mas tá na segunda colocação no Mexicano. Eu já tive a oportunidade aí nessas apostas pela Betano de acompanhar alguns jogos do Toluca, né? Assistir inclusive uma virada deles diante do Tigres lá. O Tigres com um a menos. E ele tem feito um bom trabalho por lá, né? E tá certo de continuar por lá. Mesmo com a proposta do futebol brasileiro que tende a ser tentadora, porém ao mesmo tempo ele sabe mais do que ninguém que a pressão é muito grande, que as coisas aqui funcionam diferente e preferiu ficar por lá. Pra quem não conhece, e aí indiretamente nos interessa porque é a primeira queda de técnico nesse campeonato brasileiro da Série A, né? Já na segunda rodada. Esse é Luiz Zubelier, que era técnico da LVU, né? E foi pro São Paulo aí, fechou até o final do ano que vem, até dezembro de 2025. E agora vai comandar a equipe paulista, né? Que tem aí o Rogério Sênio como um ídolo e já teve o Rogério Sênio como treinador em duas oportunidades, tá? Vamos ver aí o que é que vai rolar, o que é que vai acontecer. Zubelier vai comandar o São Paulo e não em Napaiva, que negou a proposta de São Paulo. Já repeti isso algumas vezes, mas é sempre bom destacar. Bom, antes de partir para o próximo assunto, recado importante, Red Bull e parceira do Sou Mais Vais. Já comeu seu Red hoje, papai? Adianta do seu lado. Você estou e tem que ser estar aqui, de jeito, Red Bull e é uma maravilha e está todo jogo lá na lanchonete da Arena Fonte Nova, nas lanchonetes da Arena Fonte Nova, em todos os setores. Vamos falar agora sobre Eric Pulga, desejo aí mais do torcedor do Bahia do que do Bahia, né? Um jogador que vem se destacando nesse primeiro semestre e tem feito muitos gols, fez inclusive gol contra o Bahia, tem mostrado muita habilidade, qualidade com o balão do pé. E João Paulo Sanches, que trabalhou aqui no Bahia, falou sobre ele no podcast ontem. Agora, um ponto que nós tivemos muito mérito. Nós acreditamos num valor do clube. Eu estou falando de Eric Pulga. Nós não contratamos nenhum extremo na prática para o lado esquerdo para vir e ser titular. Nós acreditamos e confiamos que esse menino que é do clube, ele poderia ou pode, e está provando isso, ser o titular da nossa posição específica ali pelo lado esquerdo. E até falando um pouco do Eric Pulga, né? A gente já citou aqui essa questão de sondagens de atleta, né? O Eric Pulga é um cara bem... está sendo bem visto, né? Foi o artilheiro do campeonato cearense, é um dos artilheiros da Copa do Nordeste, né? O Ceará foi eliminado pelo esporte. Mas o que falar de um jogador que tem essa origem, né? Que é um cara que tem a identificação com o clube, ele era torcedor de arquibancada e que neste momento vive em alta, João Paulo. Até pensando na Série B. Ele é um cara que vai ser visado pelos adversários por conta disso, né? Ele foi um cara que se destacou tanto com aquelas boas jogadas pela esquerda, que agora vai ter esse momento aí, né? O Ceará já espera também essa situação de sondagens para cima do Eric Pulga no decorrer da temporada, até mesmo visando a janela que teremos em julho? O futebol, ele é muito dinâmico, né? Se nós pegarmos o meio para o fim da Série B, ainda não chegando no fim da Série B, o Pulga era a reserva do Ceará. Ele vai jogar cinco ou seis jogos finais como titular e termina o ano, sim, sendo o atleta mais perigoso, mais envolvente do Ceará. E hoje o Brasil fala de Eric Pulga. Porque tem muita informação, tem muito estudo, tem-se plataformas aí que passam-se muitos números. E o Eric Pulga hoje, sub-23 no Brasil, ele é o atleta mais importante do Brasil, com o número de gols e assistências. Então isso é muito pesado, isso é muito forte. Agora, em menos de um ano, nós estamos falando de um menino que vem do ferroviário, de uma Série C, não joga Série B, joga no final e hoje o Brasil está jogando luz, jogando holofote nele. Então, não é fácil lidar isso no dia a dia. E nós estamos tendo muito carinho, muita atenção, entrando nessa parte de um menino que veio da arquibancada para o campo, de um clube que ele ama, para ele não perder, para ele não perder o objetivo dele. Esse passo que ele está dando na carreira, e ainda no começo de temporada, tem que ser o poder. Pode acontecer, sim, de um menino se perder, de um menino empolgar, só que aí a função nossa externa é fazer com que o Eric Pulga seja, tomara Deus, o jogador mais importante do Ceará ao longo da temporada. Não só, como a gente brinca, nos três meses iniciais. Então, assim, expectativa de perda do Pulga? Não. A nossa conversa interna terminar o ano de 24. O acesso é o nosso resultado mais importante, aí depois, todo mundo junto, ele vai viver a vida dele. Agora, enquanto isso, vamos sugar o máximo que puder do Eric Pulga. Dá uma segurada, né? E, João Paulo, falando um pouco sobre isso, o Ceará é um time... Aí, rapaziada, a situação de Eric Pulga, a intenção do Ceará é manter o jogador até o final do ano. Inclusive, o Ceará já conversa para poder renovar com o atleta, mas ainda não renovou, ainda não foi oficializada essa renovação. Hoje é o último dia da janela, acho improvável que tenhamos aí alguma surpresa, alguma novidade nesse sentido, mas tem a segunda janela de transferências, né? Vamos ver aí como é que as coisas vão se desenvolver, como é que as coisas vão caminhar. A imprensa cearense estava aí praticamente cravando Eric Pulga no Bahia, mas até o momento parece que nada avançou. Seria, para mim, uma ótima contratação, não só pelo que ele tem feito agora, mas pelo que ele pode fazer. Um jogador jovem ainda, de 23 anos de idade, é um cara que tem potencial para poder evoluir, para poder se desenvolver e dentro de um cenário como esse aqui do Bahia, agora com o City Football Group, acho que ele poderia mostrar muito mais. Mas enfim, não tem nada definido ainda com relação a isso e a intenção do Ceará é manter o atleta. Vamos ver aí até quanto, não até quando, mas até quanto eles vão segurar o jogador, beleza? Bom, gente, é isso. Este foi o nosso Plantão Tocolo de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho, compartilha. Um abraço, beijo no coração, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou maior do Nordeste. E você? E você?